Olá, amiguinhos. Hoje eu não vou contar histórias de terror para vocês e vou fazer um vídeo um pouco diferente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Pires, criador do projeto de terror para a internet, o Lenda Urbana. E esses dias eu compartilhei uma foto lá na minha página do Facebook, onde tinha uma moça sentada numa escada, assim, em frente a uma casa, com a morte ao lado. E a seguinte pergunta na imagem. Se você tivesse a oportunidade de conversar com a morte, o que você diria para ela? Eu percebi que vinham muitos comentários, né? Vieram muitos comentários na foto, engraçados, né? Como me leva logo, já passou da hora, quero morrer, enfim. Alguns eu percebi que eram, nessa linguagem da internet, dos memes e tal. Mas alguns comentários começaram a me chamar bastante atenção de pessoas que estavam realmente querendo morrer. Eu li, reli vários desses comentários e aí eu percebi que alguns comentários eram realmente de pessoas que diziam que já tinham até tentado tirar a própria vida e não tinham conseguido. E aí eu fiquei um pouco preocupado com isso, não sabia se eu podia responder, porque eu sempre gosto de responder dando umas patadas ou brincando, tirando sarro. Como é na internet, como deve ser, né? Sadio. Mas eu percebi que alguns comentários não estavam apenas brincando. Algumas pessoas não estavam brincando ao comentar que queriam morrer, que a morte estava demorando. E algumas pessoas diziam que todos os dias elas estavam lutando fervorosamente para manterem-se vivas. Eu até fiz um post depois, dei print em alguns comentários e repostei essa mesma imagem falando um pouco sobre o suicídio. que até a própria mídia, né? Eu trabalhei em jornal há muito tempo, trabalhei em vários portais de notícias da internet. E tem meio que uma regra que é proibido falar de suicídio, porque parece que você incentiva e tal. Eu acho isso meio estranho, mas eu resolvi falar. Fazer uma foto, fiz uma montagem, né? E resolvi falar um pouco sobre o suicídio. E o que é engraçado é que eu sempre percebo que As pessoas geralmente elas têm já uma resposta pronta para as outras pessoas que se matam. Então as pessoas que estão vivas, elas acabam dando, falando Olha, o seu fulano se matou, vai para o inferno. A alma da pessoa que se mata não tem perdão. Deus não perdoa quem se mata. Ah, vira um espírito obsessor. Ah, o seu espírito, o espírito da pessoa que se mata sente as dores de como ela se matou. O espírito da pessoa que se mata fica observando o corpo até decompo. Então quer dizer, cada um... Ninguém morreu para saber primeiro, né? Ninguém morreu. Ninguém que se matou voltou para falar. Mas o que eu acho, independente do que cada um acha, É muito doloroso falar sobre suicídio e principalmente falar Dar a sua versão ou dar a sua verdade sobre aquela pessoa que se matou. Porque eu penso o seguinte Para a pessoa se matar realmente, para ela chegar às vias de fato de tirar a própria vida Para ela se matar realmente Ela tem que chegar num momento de muita tristeza interna De muita dor, de muita luta consigo mesmo E de não conseguir colocar essa dor para fora A pessoa que se suicida Eu me emociono porque Eu acho muito engraçado As pessoas falarem das pessoas que se matam Ainda crucificando essa pessoa Porque para a pessoa... Gente, vocês já pararam para pensar O que é uma pessoa que se mata? Vocês já pararam para pensar o que é uma pessoa que tira a própria vida? Se matar, gente Não tem volta Então assim, para uma pessoa chegar nesse estado Ela tem que estar mais horrível Porque ninguém que fica falando É, porque agora esse fulano Está no inferno Ninguém dessas pessoas Eu duvido que alguma dessas pessoas Foi lá para dar um ombro amigo Naquela pessoa que está chorando no quarto Que não sai do quarto Você sabe por que eu falo isso? Porque eu tive... Eu já pensei em morrer Que é diferente de pensar em tirar a própria vida Pensar em morrer é assim Você chegar num estado muito triste Também muito ruim da sua vida E você fala assim Ai... Eu quero... Eu quero morrer Porque... Ai... Vai acabar os meus problemas Mas eu nunca pensei em me matar Eu nunca pensei em tirar a minha vida Agora eu imagino Quer dizer, eu não imagino Porque eu não sei O que é ter pensamentos suicidas Mas eu imagino o que é Para os familiares Da pessoa que morreu Ouvir dessas pessoas Olha Não é por nada não Ai... Muito... Meus sentimentos para você Mas o seu filho que se matou Ele... Ela está em tal lugar Ele está em tal... Gente, nesse momento Fecha a boquinha Não fala nada Porque você não sabe Os seus dogmas religiosos As suas crenças Elas não interessam para ninguém Além de você Se for para você dar uma palavra de conforto Alguma coisa Ok Agora se for para ficar com teoria Da onde foi a alma Da onde... Gente É preferível que a gente fique quieto Porque eu... O suicida A pessoa que pensa em tirar a própria vida Uma coisa curiosa é isso Ela não quer morrer O suicida não quer morrer O suicida quer que o seu problema morra Só que ele não vê solução Ele está tão dentro da sua dor Ele está tão dentro da sua... Assim, da sua luta diária Contra... Contra ele mesmo, né? Da sua auto-mutilação Da sua auto-humilhação Inclusive eu li um livro uma vez Que era um escritor Ele já morreu Que chamava Philip Root Que ele falava que a maioria dos suicidas Não se matam porque não tem coragem Agora você imagina, gente Você... Ter que tomar coragem Para tirar a sua própria vida Isso é muito forte Eu falo isso porque... Igual eu falei para vocês Eu já pensei em morrer Para terminar os meus problemas Mas eu nunca pensei em tirar a minha vida Mas eu tenho um irmão mais novo Que... Entrou numa depressão Por alguns problemas familiares Eu já tive muitos problemas familiares Quando eu contei para o meu pai Que eu era gay Quando meu pai me expulsou de casa Quando meu pai me agrediu Porque eu era gay Quando eu morei sozinho Longe da minha família Quando meu namorado foi embora Quando eu perdi o emprego Um dos meus sonhos Eu tive vários problemas E o meu irmão mais novo Também teve E ele pensou em suicídio Entrou numa depressão Não saia do quarto Às vezes eu ia lá no quarto dele Sentava na cama dele E... Ficava conversando Às vezes ele nem me olhava Ele fazia... Às vezes ele ficava bravo Sai daqui E eu falava Não adiantou nada Eu conversava com ele Mas depois de alguns dias Ele vinha na minha casa Desabafava A gente dava risada E eu falava para ele Olha, eu estou do seu lado Estou com você Quero te ajudar E ele Obrigado, Dani Obrigado Hoje ele está bem Está bem melhor Mas... Eu quis fazer esse vídeo Porque eu fiquei realmente preocupado Com alguns... Com grandes... Com uma grande quantidade de seguidores Da página do Lenda Urbana Que é uma página de terror E a gente não deveria Falar de suicídio Embora a gente fale de... De espiritualidade Um pouquinho Né? De espíritos que aparecem E tudo mais Que ficam presos nos lugares Mas o... O suicídio é muito doloroso Principalmente... Para a família que fica Porque o suicídio é quando ele... Consuma o ato Que ele tira a própria vida Além... De ele morrer A sua família morre junto O seu cachorro fica O seu gato fica O seu quarto fica vazio Sabe? Então assim gente É muito doloroso Imaginar que uma pessoa Que se mata Porque ela chegou Num fundo do poço Inconsciente Uma... Uma humilha... Uma auto-humilhação Uma dor enorme Ela se matou E ainda depois da morte Ela vai continuar sofrendo Por isso que eu digo Que assim Se for pra acreditar Em Deus Ou em Deuses Eu quero acreditar Num Deus Que depois que esse suicida Se mata Que esse Deus Desça E vai encontrando Essa pessoa E fala assim Calma Eu vou te ajudar Vem cá Acabou a sua dor Sabe? Eu imagino As almas dos suicidas Claro Eu não sei O problema de cada um Mas eu quero imaginar Que as almas dos suicidas Vão pra um lugar Muito bonito Com mato Com verde Com árvores Com coelhinhas E que Deus O Deus que ele acredite O Deus que existe O Deus que é mistério Acolha esses suicidas E dê um acalento pra eles Que eles não tiveram Na vida dos seres humanos Porque se for pra acreditar Em Deus Eu quero acreditar Nesse tipo de Deus Porque eu não quero Acreditar em um Deus Ou em Deuses Que mesmo depois da morte Ele vai prolongando Ainda mais O sofrimento dos suicidas Que já sofreram demais Aqui na Terra Portanto Tá dando 12 minutos De vídeo Esse vídeo é um pouco Comprido Mas ele é necessário Tá? E eu não sei Você que tá me assistindo Eu não sei Se você Já pensou em suicídio Se você Conhece alguém que já pensou Mas mostra pra alguém Esse vídeo E se você já pensou Cara Mina Viado Tem jeito Tá bom Tem jeito Força aí Tchau gente Desculpa o chororô Que o tema é pesado